Tortura e que se dane a minha tortura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por pé Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esses sorrisos Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso que é Eu não tô falando com você Eu não tô falando com o reino da rua Eu tô rodando no peito dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando E é você que eu não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Rolou uma culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso que eu inventei Só isso que eu inventei Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu inventei De você